Não deixe que o ritmo caótico da normalidade arraste você para a direção errada. Atente para o que você diz sim e para o que você diz não. Cuide de como você quer viver começando de hoje. E não se permita estar a deriva. Ancore-se a Deus. E não se permita estar a deriva. Amém.